Metrópole doida Mais de 200 mil de motoca na rua por dia Faróis e buzinas acionados Costurando, cortando a city É isso, é nóis, profissão, perigo É, profissão, perigo, não é castigo pra quem gosta Só quando o trampo é muito longe Pro motoca é roça uma pá de trampo Mas tem que ir no trânsito de boa Eita, sol que esquenta, o Samarino e a Califórnia soa A toa tem vez que roda e nada do endereço Sem guia e juriado, por ser pago um baixo preço É cachorro na pista, motorista que surta Acidente na pista Campe a copo, começaram mais um reality show Da motoboy, daquele modelo E do nada começa a chover, velho Tá mó solzão, cara Nossa senhora, aí a boca não é boa Tá, Calepau, tô com a entrega aqui longe pra caralho Lá no bairro Buru Esse bairro aqui é longe Um dos bairros mais longe de salto, cara Tá, do centro até lá Dá mais ou menos uns 15, 20 minutos pra você ter noção Nossa senhora, é longe pra dendel Aí a boca não é boa, cachorro E essa chuvinha, nossa Tomara que pare, cara Que se não vou me molhar todo Eu tô com a capa aqui Só que a chuvinha é de verão Não vou colocar a capa pra depois ter que tirar, tá ligado? É chuvinha passageira Eu não tô ouvindo Deu um pouquinho de botar a capa Porque vamos olhar mais de suor da capa Do que com a chuva mesmo Pode crer? Então vamos que vamos Sentindo o bairro Buru Nossa senhora, que show Pra você ter noção Esse bairro é um bairro rural Só que a estradinha que vai pra ela é boa É asfaltada, tá ligado? Só que o bairro mesmo é estrada de chão Por a terra Não, acho que eu não vou chegar a pegar terra não Eu vou numa escola que tem lá Senac Nunca vi essa escola lá, velho Vai ser a primeira vez Passa assim pra nós aí, tio O cara vai fechando o corredor, mano Deixa o corredor aberto pros motocas, né cachorro Esse nozinho vai abrir já Estouro no norte, fala Ih, tá calo em marcha, né cachorro Sentindo o buru que fala Ai, deixão Vamos que vamos Daquele modelo Olha Será que tá Com uns pingos na lente, cara? Certeza, né? Deixa eu passar minha camisa aqui Pra dar aquela limpada rapidão Já era Espero que a imagem esteja boa, cara Só por Deus E o ganchoro Nossa senhora Entregue a luz do caramba Doido Tô com problema com esse microfone Já encomendei outro Já comprei Já Tá pra chegar não Vai chegar daqui uns dias Comprei pelo Mercado Livre Pode crer? Se que chegar Eu já testo o microfone novo Porque isso aqui tá dando umas bugadas, mano Esse microfone Desde quando eu comprei ele Ele dá umas bugadinhas De vez em quando Pode crer Dá uma chiada Comprei esse microfone Doido da céu Eu falava pra você Não recomendo, cara Os caras fazem maior propaganda Do cara e tal Mas Pelo menos O microfone que eu comprei Não prestou, mano Já perdi vários vídeos Pode crer Você tá gravando Pau Os vídeo Não dá hora Aí você vai ver O óleo tá mó ruim, mano Aí a boca não é boa, né Cachorro Comprei o microfone Da GoPro agora Quero ver se não vai prestar Vamos levar Eu paguei 70 contas No microfone Tudo da céu Tá quase 90 pau Tá mais caro Que o teu próprio Você tá doido E vamos levar Você tirou aqui É o condomínio Área São Luís E aqui é o pico Vai pra frente A Zuleika Aqui já é longe Imagina o buru Que é mais pra frente Aí Tá doido, mano Aí a boca não é boa Viu Aproveitar E mandar um salve Pro meu fã Número 1 O Yuri Tamo junto Caixão Lançou a CBzona 500 Agora vai É pau na XJ Que fala XJ manca Do Vitinho Vou mais na moralzinha Aqui Porque os caras Tão Tão Tando um trato Na avenida Tá galepado Aí ó Você viu a chuvinha Já parou Mas Se tivesse botado a capa Iia ser em vão Não adianta nada É sem a toa Cachorro Tá galepado Sentindo por rug Fala Escola Cetec Sei lá o nome da escola Esqueci o nome Já Tá galepado Tá galepado Que você tá longe Ainda De chegar perto Da entrega Tô na metade Do caminho Digamos assim É você Parça A boca Não é boa Viu Olha que solzão Cara Hoje tava Mó tempão De chuva Aí do nada Me brota o sol Cara Tô até com a capa Aqui na bolsa Com medo De tomar chuva Só por Deus E o meu choro Louco E a CGZ E a Botoboy Nada ainda Manda mensagem direto Pro pintor Tá me enrolando Cara Tá de sacanagem Deve a hora De pegar a motinha logo Motinha vai ficar Ó Pelo do carneiro Cê tá doido Vamos ficar atento Que eu não sei Onde que é essa escola Sei mais ou menos Tá ligado Eu sei que é Nessa estradinha aqui Ó Agora onde é Mesmo Não sei Vamos pegar Pra esquerda Pra direita É bairro Porô Pra esquerda É bairro Iracema Iracema É luxo Pra caralho Depois eu vou Marcar os km Aqui pra ver Quais km Que dá Cara Deve dar Do piloto Até aqui Mais ou menos 15 km Só pra vir Aí tem mais 15 Pra voltar Já foi um litro de gasolina Cê tá doido Entrega aqui É 10 real Se eu não me engano É 10 reais Se cobrar menos Que isso aí Tá tirando também Né Sua por Deus Doidão Entrega longe Assim não gosta De fazer não Cê tá doido As entregas longe São as mais baratas Pra você ter noção E as mais perto São as mais caras Tipo 4 real Pra entregar ali No centro Pertinho Agora Paga 10 reais Pra vir aqui Na puta Aqui ó Senac Já cheguei É logo aqui Nem sabia Que existia Essa escola Tá cheio de folha Pro caminho Será que O que será Que tá acontecendo Será que tinha que entrar Por aqui Vixe Pior que tinha Mesmo Doido Nossa senhora Vou ter que voltar Mas não Tem a entradinha ali ó Será que estuda Alguém aí Cara Tem até uma rampinha Que fizeram aqui ó Pra meter um gato Tá ligado Tem até portaria Num bagulho Véi Vai ter alguém Na portaria Será Parece que não tem ninguém Ninguém não Tá vindo ali Porteiro Isso é uma escola Longe Doido Escola rural Digamos assim Tá pesado Pra caralho Aqui mano Até esse porteiro Vim Nossa Que eu põe a bolsa Aqui que é osso Do caroço Será que o pessoal Vai vir aqui Espero eu Que sim Se tem que andar Na caminhada Com essa bolsa Pesada Cê tá doido Só que aqui é salgado Cada caixa Pesa que 3 Que de 300 Aí a boca Não é boa Tá vindo ali ó Ai 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 Não dá pra passar Aqui né Cachorro Oi Oi O seu é cartão Ou dinheiro Dinheiro Tá trocado já É 50 100 20 40 60 80 200 10 20 30 Certinho Deixa eu pegar aqui Tem mais 3 Aqui Certinho Falou Obrigadão Tchau Entrega longe Doido Cê tá maluco Senac Chama Chama na entreguinha Bota lá na frente Fazer uma retornada Vou meter o louco Aqui de novo Vamos na moralzinha Pra não pegar o motor Aqui embaixo Chama cachorro Chama nas entregas Daquele modelo Que fala Ai Vou entregar longe Do caramba Aproveitar Fazer umas historinhas Daquele modelo Cachorro Chama no salgado 53 Eu tenho entrega Pra 3 horas Lá Na onde que é mesmo Lá no Laguna Longe pra caramba Também daqui Não Vamos fechar aqui né Com a mais chavão Na fotinha Ai Tem um carro ali atrás Mano Vi pela foto aqui Ai carai Vamos enrolar o cabo Agora Que a gente tá atrasado Atrasado não né A culpa não é minha Se pega 3 horas Entrega pra 3 horas De um lado No fim do mundo E o outro Entrega lá Do outro lado da cidade Aí a culpa não é minha Aí a culpa não é minha né Cachorro Quem não segue no Instagram Segue lá Arroba Roninho 660 Várias historinhas Muito loucas Cezas doidas Essa senhora Chama cachorro Chama na entrega Aqui não é pra entregar O rural e tudo mais Reduzidinha Opa Cuidado aqui Eita Eita Galepau doidão Sentido piloto Mas no piloto Vocês se repararam Tem uma sacola De maracujá Dentro da bolsa Tive que passar Lá no verdurão Pra buscar Maracujá Agora vou ter que passar Em outro lugar Pra comprar Cereja com talo E mais uns negócios Lá mano Aqui né Não faz só entrega não Faz correria também Faz compra em mercado Faz Compra em farmácia Faz compra em pet shop Faz de tudo Véi Nossa senhora Só por Deus Vai em cartório Aqui é motoboy Mil e uma utilidades Só por Deus Viu Aí a boca não é boa Só as buchas Cachorro Ah Cê tá doido Tá galepau Sentido centro Agora que fala né Só ir retão Reto, 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 reto Até o final Passar lá na chocolate Comprar essa cereja Com o talo E algumas coberturas De chocolate também E depois já era Pau no gato Cachorro Chama nas entregas Não sei se vocês repararam A frequência dos vídeos Tá devagar Viu Tá tipo Um vídeo A cada dois dias Mais ou menos É tô meio desanimadão Pra gravar vídeo Falar pra você Véi Minha moto não fica pronta logo É osso do caroço Amigão Tô desanimado Aí não tô nem gravando vídeo Como é que vai gravar vídeo desanimado Fala pra mim Aí a boca não é boa Aí os vídeos não saem da hora Né Coitidão Nossa senhora Aproveitar e indicar um canal Pra você Bolívia Vocês procuram lá Bolívia Não sei se vocês vão conseguir achar Vou ver Se eu consigo deixar o link Do canal dele Aqui embaixo Aqui ó Começou agora No motosvlogs Cachorro Se inscreve no canal Do mano Lá e Fala que foi Indicação do Roninho Que nós agradece Que eu vou estar lá Curtindo Dando coraçãozinho No seu comentário No último vídeo dele É isso aí É isso aí É cachorro Um levanta o outro Custa nada Fazer uma divulgaçãozinha Portinho de lombada Daquele modelo Que fala Chama nas entregas Tempo maluco De uma hora Tá nublado Dá um tempão de chuva E do nada Vira um solzão Ai Vai Bora Só por Deus Mas ó Assim que a motinha Ficar pronta Vou fazer Uma abertura Do canal Muito chave Fazer a apresentação Dela E uma abertura Do canal Vou mudar A foto de capa Do YouTube Também Vou fazer uns Bagunhos Da hora mesmo Vai ficar Chique Show O canal Vai ser A nova Revolução Do canal Roninho 2019 Eita Doido Tô pensando Em meter o louco Também Não fazer Só os motovlogs Fazer uns Vlogzão Também Pode crer Tô vendo Vai pra Ilha Bela Em abril Se tudo der certo Aí vai sair uns vlogzão Muito louco Lá Falar pra você Véi Conheço Coisa pra caramba Lá na ilha Já fui pra lá Nossos par de ver Já fiz vários passeios Várias cachoeiras O bagulho é louco Em breve Se tudo der certo Estarei lá de volta Ah moleque Vai sair os vídeos De um chave Com o drone Agora Lancei o dronezinho Né mano Agora vai que vai Só vídeo top Chama Daquele modelo Que fala Se Deus abençoar Aí Dê tudo certo Né Levo até A X-Tesoura Na carretinha Pra praia Imagina Só que louco Já levei uma vez Já Só que não gravei Um vídeo Da hora Mano Vacilei Dá pra ter gravado Um vídeozão top X-Tesoura Branca E horneteira Branca Na Carretinha Indo pra praia E tinha A CGzinha Minha Tava no meio Ainda Fui com 3 motos Cara Cê tá doido Aquele rolê Foi top Demais Só por Deus Cachoro Vamos que vamos Sentido Dom Pedro Segundo Comprar os negócios Lá na Chocolate Opa 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 Se não ficou vermelho Vai meter um gato Aqui ó Pelas direitas Porque até o semáforo Ali abrir Só por Deus Aqui eu tenho que parar Mas dá tempo Mete o gatão Aqui ó Já era Furou o sinal Furou Só que não Cortei caminho Na verdade Era como ele tá parado Lá ainda no semáforo Estouro Vamos que vamos Daquele modelo Vamos até a Chocolate Fazer umas comprinhas Lá pro piloto Nisso eu tenho entrega pra 3 horas Já são 3 horas Já 2h59 Fazer o que mano É um trampo né Vai atrasar Infelizmente Mas não consegue fazer Tudo ao mesmo tempo O motorboa não faz milagre Pode crer Reduzidinha Mais uma reduzidinha E pegar o transitinho chato Aqui do centro Nossa Aí tu vai ter os caras Que vai reclamar Motorboa reclama Desse transitinho Aí da cidade Vai pra São Paulo Fio Cada um no seu quadrado Aqui é Aqui o bagulho é assim Não mora em São Paulo Né não Pera aí Pera aí Pera aí pra mim Passar aqui No corredorzinho Naquele modelo Vamos passar na moralzinha Que tem uma viatura ali Rodoviária ainda Ai pai Na moral Porque os caras Gostam de meter a caneta Abriu a brechinha E mete em marcha Dá humildade né cachorro Não passa Aquele carro usando não E depois só se ferra Já tomei duas multas Assim já Mas não causando Tá ligado Passear milhão Do lado da viatura No corredor Os caras não gostou Mano Tá com duas multas De mim Não permanecer Distância segura E causar risco A ciclista Aí multa Que os caras Me tacou Cê tá doido Multa nada a ver Como é que o cara De moto Vai permanecer Distância segura Então não pode passar No corredor de moto Dá pra entender né O bagulho é louco Os caras chapados Ali mano Tamo quase chegando Na chocolate Já Acho que eu já vou Encerrando esse vídeo Por aqui Vai deixando Likezão pra nós Aquele modelo Comenta no vídeo Deixa bastante like Pra ver se dá Uma animada Nenhum cara Que coisa desanimadão Pra gravar vídeo E é isso aí Falou 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 Fui